CD Império do Som, volume 6 Meu celular não para, chega várias mensagens, é as cachorras ligadas Todo dia é assim, ela quer colar na banca, fuma maconha, toma uísque, fica chapadona Se envolve com o bonde, que os moleque te patrocina, se não fizer bem sozinha, pode trazer a miquinha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberto, chama Ninha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberto, chama Ninha Sexta-feira tô na bala, hoje é dia de maldade, as cachorras tão no cio, pronto pra sacanagem Já gostei lá no shopping, dei um tapa no visu, na volta que é meu perdinho, que é pra ficar sussu Sexta-feira tô na bala, hoje é dia de maldade, as cachorras tão no cio, pronto pra sacanagem Já gostei lá no shopping, dei um tapa no visu, na volta que é meu perdinho, que é pra ficar sussu Meu celular não para, chega várias mensagens, é as cachorras ligadas Todo dia é assim, ela quer colar na banca, fuma maconha, toma uísque, fica chapadona Se envolve com o bonde, que os moleque te patrocina, se não quiser vir sozinha, pode trazer a miquinha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberto, chama Ninha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberto, chama Ninha Se não quiser vir sozinha, pode trazer a miquinha Se não quiser vir sozinha, pode trazer a miquinha Todo dia é assim, ela quer colar na banca, fuma maconha, toma uísque, fica chapadona Se envolve com o bonde, que os moleque te patrocina Se não quiser vir sozinha, pode trazer a miquinha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberto, chama Ninha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberto, chama Ninha Se não quiser vir sozinha, pode trazer a miquinha DJ Manuel, o comando da impéria do sol O comando da impéria do sol O comando da impéria do sol